Daqui a pouco Daqui a pouco A brincadeira acabou Você tá indo pro Warzone Muito bem condado Marca um ponto pra sua equipe Tem gás se aproximando rapidamente É melhor seguir pra zona segura Ok, você está ali A CIDADE NO BRASIL Você tem permissão para atacar com todos os alvos. Alvo da caçada identificado. Dá um peito nele. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.